Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter tos no ar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso e se entrega sem querer Você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter tos no ar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Eita, chorência! Ao vivo! Manda um abraço especial aí Pra meu parceiro Anderson Destaque Embalagens Em nome de JP Produções Cardinhos Caissara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passada a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele post Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem macho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei de coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Se não me ama Depois dessas horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passada a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele post Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Depois das doze horas você some Salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que vou te dizer É que eu sou filho do mato Veio da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ele escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu quero você Eu só quero você Ele escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Você é princesa Faz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que vou te dizer É que eu sou filho do mato Veio da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ele escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro Só quero você Só quero você Ele escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Quero você Eu quero você Eu quero você Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá O seu olhar Desencontrou do meu Meu coração Tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquele aperte se é sim ou não Só te pensar de um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraçar o teu povo ao meu O teu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquele aberto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o teu corpo ao meu O teu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí Espera aí E não sai de volta E não sai de volta, me acostumei Nem tranco a porta Eita vida torta Não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim, você também Tanto de mim em você, sabe bem É tanto amor É tanto amor que o coração Transborda e escorre pelos olhos E quando o abraço a solidão Até assim cê trouxe o seu controlo A gente é tanto outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo pra te bagunçar de novo Tanto outro Parece um namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tanto outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo pra te bagunçar de novo Tanto outro Parece um namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tanto outro Busca a vinha da mídia É tanto amor Que o coração Transborda e escorre pelos olhos E quando o abraço a solidão Até assim cê trouxe o seu controlo A gente é tanto outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo pra te bagunçar de novo Tanto outro Parece um namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tanto outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Tem sabor de beijo novo Tanto outro Parece um namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tanto outro Em nome de JB Produções Carlinhos Caissara Eclipse Estúdio Ao vivo Ela só quer encontrar O coração partido Que também já tenha Sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ela gosta de vinho, mas hoje comprei cachaça Tava tudo normal pra dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei no precipício Vou morrer de amor Vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei no precipício Vou morrer de amor Vou morrer de amor Agora o meu parceiro Willi Eita chorécia Essa vai pra você, meu irmão Em nome de J.B. Produções Carrinhos Cressara Ela gosta de vinho, hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal pra dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela Eu sou louco, eu sou louco, ela é a dona do hospício Eu sou louco, eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei no precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei no precipício Vou morrer de amor Vou morrer de amor Vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei no precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Bora meu parceiro Davi Autoescola Lagoa Grande É a melhor hein Echa Ao vivo Os Capinha da Mídia Mais um ao vivo pra você Carlinhos Caissara Deixa eu te chamar de amor Sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Novinha, novinha, novinha 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 Eclipse Estúdio Gravando tudo É a te achoré essa Pra eu parceriado Eclipse Estúdio Eclipse Estúdio Gravando tudo Sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha novinha Eita chorência Ao vivo Mandar um abraço especial aí Pra meu parceiro Anderson Destaque Embalagens Não deixa a chave da janela amor E hoje eu vou chegar em casa cedo Aposentar o nosso Roberto Não pode deixar que eu te aqueço Hoje a saudade vai morrer na cama no primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua última peça de roupa Eu te conto o resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação dos vizinhos Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Hoje a saudade vai morrer na cama no primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua última peça de roupa Eu te conto o resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Reclamação dos vizinhos Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação dos vizinhos Multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Lê, 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 lê E a gente ganhando fama de casal safadinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal